Fala galera, eu sou a Kendi E eu sou o Mad E no vídeo de hoje a Kendi já tá brava, né Kendi? Porque tem um casal de filatrinhas interesseiros nessa cidade E dá só uma olhadinha no carro desses interesseiros Doamos comidas pra pobres E é exatamente por isso que eu tô brava É porque eles humilham as pessoas humildes que iam pedir comida, né Kendi? Pois é, a gente estava espionando eles lá no centro E eles estavam falando que ia dar salsicha de cocô Só pra poder ficar humilhando os pobres E agora esses bonitões aí estão se achando ali na casa deles Eles devem estar em algum quarto agora aqui em cima, né Kendi? Não, dá pra ver, eles estão aqui na sala, Mad E esse é o casal de interesseiros Ele tá ali falando com ela E ela tá falando aqui, para de ser tonto E ele tá falando aqui, mano, é tonto, não gosta de dinheiro? Ah lá, Kendi, já se revelando que é interesseiro, ó Se não gosta de dinheiro, vai lá morar embaixo da ponte com a pobre que zoamos Ela disse, vai você E ele tá falando, eu queria mesmo morar em uma mansão Faz sentido, Kendi, esses interesseiros só tão fazendo gracinha Porque nem ricos eles são Olha isso, não tem nem prêmio E ela tá falando aqui, quem não queria? Quem mandou você ser pobre? E ele respondeu, um dia nós vamos, relaxa E ele tá falando, pobre nada, olha a boca aí me xingando assim Nossa, o que ele tá falando, Kendi? Vou conseguir os robux com o pagamento da minha mãe que chega dia 30 Aqui de pobre só tem a casa mesmo E você veio aqui comigo rapidão, anjo E agora eles estão subindo lá pra cima? Ah, Mad, sabe o que me deixa com raiva? O quê? Eles nem se arrependem de fazer isso Ah, Kendi, você esperava o quê? São interesseiros, né? Ah, não, Mad, a gente tem que dar uma lição nesses dois Porque isso não pode ficar assim Olha quem chegou aqui, Kendi Chegou um carinha aqui Ele tá falando oi, vocês estão doando comida? E eu falei pra ele, oi, não somos nós Mas podemos te ajudar, se quiser O Kendi, interesseiro, tá aqui atrás da gente agora Ele chegou falando aqui, ó, com licença Vem cá, amigo, sou eu que ajudo E eu vou até sair de perto dessa menina aí Eu também, Kendi, namorada, ela chegou Daqui vai ficar bem pra gente ler o que eles estão falando, Kendi Ah lá, Kendi, a gente tá perdendo conversa Verdade Ela tá falando aqui, tá faminto, né? E ele tá falando, chega aí, parceiro E ele falou, eu tô E ela falou, eu sei Coitadinho, ele tá falando que eles são boas pessoas Mas bora continuar olhando, porque vai que eles mudaram, Kendi Ah, Mad, eu não sei, não Ó, mas ele tá falando ali, ó Quer ser um dogão? Podemos te dar E ele tá todo feliz e eu falando, eu quero É, Kendi, a gente tá vendo aqui pelo vídeo já não mudou nada Ela só tá dando risada Ele tá falando, vem cá então, amigo Vamos te levar no lugar certo para te dar isso Podemos te dar Robux também Meu Deus, tá na cara que isso é mentira, Mad A gente tem que ir atrás deles Kendi, eles já estão saindo Pega um carro super rápido pra gente ver Vem cá, Mad, vem cá Eu já peguei, Mad, tá aqui, ó Cadê? Ô, Kendi, eu falei um carro rápido, Kendi Ei, não fala mal da minha cumbinha, Mad Ô, Kendi, mas isso aqui não é rápido, não, Kendi Você acha que esse carro aqui é rápido, Kendi? Não, Mad, não é rápido, é super rápido Tá bom Ô, Kendi, eles já estão até sumindo aqui do mapa, Kendi Relaxa, Mad, confia na metinha A velocidade que você tá aí Ai, que emoção, Mad, eu sou muito legal Ô, Kendi, eles já estão passando lá embaixo, Kendi Olha isso, eles estão indo embora Eles estão até sumindo do mapa Ah, é, me escutou essa? Entra Uhul Olha o fogo Depois de um ano, deu pra ver que eles pararam ali, né? Kendi, eu vou sair só aqui do outro lado Você fica aqui dentro do carro deles, Kendi, vai dar pra ele certinho E eles trouxeram aqui nessa casa do do nada Ela tá perguntando pra ele, Kendi Tá feliz? É pobre E ele falou, ué, porque me trouxeram aqui Ele tá falando que é Robux, né, pobretão? Coitadinho, ele tá falando que bom que ainda existem pessoas que ajudam Eles tão rindo, Mad E o pobrezinho tá falando, tão rindo do quê? Eu não acredito Ela falou, nós ajudamos sim Ajuda o mundo, exterminando os pobres E o terceiro falou, verdade, você caiu no conto E eu disse, ué, isso vai me ajudar como? E ele tá falando, kkkk, só veio pra ser humilhado, seu trouxa Meu Deus Ela tá falando, é que isso é comida E tá xingando ele Um saco de lixo Ele tá falando, poxa, pra que fazer isso comigo? Eu não te fiz nada de mal Eu tô com muita dó dele, Mad E ele tá falando, tá no seu lugar agora, no lixo E ele falou, e o seu é na prisão E ela tá falando, é o que você merece, nojento E o menino tá falando, maus? Você não sabe de nada E ela tá falando, amamos fazer isso com os pobres Você já é o quinto só de hoje Inacreditável isso, Kendi Ele tá falando, além disso é careca Deve ter dormido muito com os ratos Aí o cabelo caiu Ele falou que tá chorando, Mad Eu tô com muita dó dele E eles tão falando, fica aí no lixo A interesseira falou, bora A gente tem que sair desse caminhão, Kendi Corre pra cá Agora eles tão saindo, Kendi Pelo menos não perceberam nada Só jogar ele agora, Mad Olha só o jeito que ele tá Com certeza, Kendi Coitadinho Eu já falei que é oi Não fica assim não, eles são ruins demais Mad, eu vou dar uma ajudinha aqui pra ele E vamos dar o troco nesse casal Tá, bora Fala aí, Mad Se não foi ótimo essa minha ideia Da gente virar fotos pra ver O que eles vão fazer Pois é, Kendi Foi a maneira perfeita Assim a gente vai poder dar o troco nele E de novo esse carro deles aqui na frente Pelo amor de Deus Eu não tô nem aí, Mad Já vou chegar entrando aqui na casa deles Beleza, Kendi Vamos ver se eles tão aqui Se eu chego assim mesmo, Mad Tô com fome E olha onde os dois plantinhas tão, Kendi Aqui na jacuzzi, né E eles tão aqui Só pra deixar eles com raiva, Mad Eu falei Eu com fome E vocês aí de boa E ele já levantou e falou Mas que porcagem é essa? Olha, que interesseira falou, Kendi Sai da minha banheira Vou contaminar Vou contaminar, ok? Eu falei Bora Faz minha comida, vai Tá sendo folgado, hein, Kendi Eu perguntei mais de boa aqui, Kendi Vocês doam comida, né Só pra ver o que eles vão falar E ele falou Mais dois, amor Esse vai ser combo E ela falou Vai mesmo E mandou carinho de brava Tá bom Eu falei Sim, eu quero um combo de lanche mesmo Meu Deus E lá vai ele com a estratégia dele, Kendi Falou Ah é? Querem Robux também, amigos? E eu disse Não Só o lanche não tá bom E só pra poder levar a gente longe Pra humilhar a gente, Kendi Ele falou Oxe, pobre que não quer Robux Mas venham conosco Que vamos dar mesmo assim E o menininho falou Venham que eu não quero mais vocês aqui não Pobres Ai, ai, já tô brava com vocês Eu também já tô brava, Kendi Mas é tudo bem Porque a gente vai dar o troco neles E aí, mano, aqui Subam aí Que vamos levar vocês Pra um lugar Pra dar Robux Sei, esse lugar sim Mas tá bom Vamos subir aqui Ah lá, Kendi Já vão levar a gente pro mesmo lugar Oxe, pararam aqui Cada hora eles devem parar Em um lugar diferente Verdade Ele falou Vem cá E eu falei Aqui embaixo Uma ponte E eu já falei Por que trouxeram a gente aqui Ah lá, Kendi Já se revelou Falou Não tem comida Nem Robux Trouxas Ela disse Tinha que ser pobre mesmo Não acreditam em qualquer um E eu falei Ei, não fala assim da gente E ela disse Aqui só tem lixo Que é o que vocês comem normalmente, né? E ele disse Nem isso deve comer Mas tá aqui Aqui o quê? Que isso? Ô, Kendi Sai de pé Ele vai colocar fogo Sobe aí pra comer Meu Deus Isso é super caro Vocês, Kendi Tão pegando fogo Tão fazendo isso de propósito, Médio Olha isso Tão rindo Ela tá falando Vamos ver pobre se lascando E eu disse Ah, é? Vocês vão se arrepender De fazer isso com as pessoas Eles não tão nem aí Que a gente tão falando Vamos nada, lixo Eu fiz uma perguntinha Pra deixar eles bravos, Kendi Eu falei Vocês não tem nem prêmio, né? E ele tá falando aqui Não, e daí Vocês não tem nem roupa E ela falou Né, kkkk Eu falei aqui Verdade, não tenho E a gente voltou Com as nossas roupas normais E ele tá falando Kendi Oxa, eu vi vocês mais cedo O que vocês querem? Vocês tem roupas E ela tá falando Querem só atrapalhar Nossa atenção E eu disse Na verdade Eu não tô nem aí pra vocês Só pro que vocês fazem E ele tá falando o quê? O que que estão querendo dizer? Vocês ainda são pobres Passa fome E ela disse Deixa esses passafomes aí, amor Moram com os ratos Debaixo da ponte E eu disse Na verdade Moramos em cima Bem em cima de você Ele tá falando o quê? Eu só vim aqui Vou colocar a casa agora Eu coloco, Matt Vê se eles tão vindo Eles tão vindo, Kendi Eles já viram E ele tá falando aqui com ela, Kendi Meu Deus, amor Eles têm Mas eu tô falando É meu sonho Desse passe Como assim? Só vamos entrar, Kendi Vamos ignorar Eu acho que eles vão embora De vergonha Com certeza não, Kendi São interesseiros Ah, sei não, Matt Olha aqui pra trás, Kendi Quem tá paradinho ali Ele deve estar escrevendo alguma coisa Ele tava, Kendi Ele falou Ei, calmem Chegaram invadindo tudo Pelo amor de Deus E eu dei o troco neles, Matt E eu falei Não quero vocês infectando a minha casa Tô, Kendi Ele falou Calma aí, amigos Acho que vocês entenderam tudo errado Ela falou Com certeza entenderam errado Nós estávamos brincando Sabíamos que eram ricos Eu falei Sabiam nada Seus interesseiros Ele chegou perto de mim e falou Posso ter uma conversinha rápida contigo? Não foi com você não, Matt Ele virou aqui pra mim Oxi, Kendi Foi com você mesmo Ele falou Ei, moça Eu tô com raiva, Matt Eu falei Não Ele falou Por favor, coisa rápida Eu disse Tá, vai logo O que será que ele quer? Não sei Eu tô querendo saber também, Matt Ela sentou ali pra esperar ele, Kendi Vou aproveitar Vou aí Vou ficar aqui só vendo Eu falei aqui pra ele Oxi, por que você tá aqui, doido? Oxi, Kendi Ele tá falando Porque é o seguinte Sabia que eu já fiquei com uma pobre? Tá tentando se redimir E eu falei Tá, mas você não namora aquela menina? E ele disse O que? Claro que sim Mas já traí com uma pobre Então eu falei Oxi E ele falou Só tô querendo te dizer Que sou humilde E ele falou Beijei uma pobre Mesmo ela tendo bafo E traí mesmo Meu Deus Tá se achando, Matt Eu falei Que coisa feia Trair é muito errado Oxi, Kendi O cara já foi sincero Ele falou E agora quero você Como eu já traí com uma pobre Não me importaria de trair com uma rica linda assim Isso é inacreditável, Kendi Eu já falei aqui pra ele Você é maluco, cara Sai daqui Ele tá falando Kendi, vem cá Você vai gostar do meu beijo Tá, não, Matt Que interesseira é esse? Matt passou falando Ah, eu só queria um beijo Eu cansei desse interesse Eu vou banir todo mundo Tá acontecendo uma briga? Ah, tem uma garotinha pobre falando Tô falando Ele gosta de mim Que namorador Ele tá falando Para Matt, ele não tava mentindo Ele realmente é um traidor Matt, como assim, Kendi? Ele humilha pobres Mas ele traiu com uma pobre Ele tá indignado Fala Maria, o que tá acontecendo aqui? E ela falou Demorei, mas te achei, gato E ele tá falando Para, Maria E a namorada dele tá falando Quem é essa doida? E ele tá falando Amor, tenho que me estranhar E eu já cheguei e falei aqui Ele te traiu com a Maria E a namorada dele tá falando O que? Sério? E a Maria tá falando Oxi, você disse Você disse que não namorava ninguém E ele tá falando Ah, não, meu Deus Olha, foi só um beijinho A interesseira falou Eu tô saindo daqui Que nojo Ele falou Eu odeio pobres, amor E ela falou Você é um traidor Eu complementei Interesseiro E o que eu disse É que ele tentou me beijar também E ela falou pra ele Meu Deus, eu odeio demais Ele tá falando Calma, eu odeio pobres E amo você Meu Deus E olha o que ela disse Depois dessa Vou ir atrás de um pobre Rico nunca mais Só dá problema E nem a Maria vai querer Ele também, Kendi Ela falou Eu também não quero mais você não Traidor E ela saiu do jogo, Kendi Que isso Ah, é? E eu falei Eu não quero vocês interesseiros Aqui na minha casa também E eu disse Isso é pra aprender A tratar todos bem Eita, você tá banindo ele Que isso aí, Kendi Eu dou o troco mesmo Que isso Eu achei que ele tava zoando Que a gente ia ter traído ela Eu também, Kendi Vai entender O interesseiro humilha pobre Mas beijou uma pobre Traiu a namorada ainda por cima Que isso Te interesseiro, Kendi A gente não pode duvidar É de nada Até